Fala gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo. Eu ultimamente adotei a medida de andar que nem um tilo na cidade, né? Por motivos de... custo de manutenção da moto. Que... eu dou uma... a minha... a utilização que eu dou pra minha moto é basicamente uma utilização esportiva. Essa utilização, obviamente, ela gasta tudo no tudo que dá, né? Porém, na cidade... Quando eu tô usando ela na cidade, tem algumas coisas que gastam... Tem algumas coisas que gastam, tipo o pneu, de uma forma excessiva, de uma forma um pouco diferente. Ah, pneu, relação e tal. E aí eu tenho utilizado ela na cidade mais de boa, pra tentar comer menos pneu e tal, conservar mais a moto e também não gastar tanta gasolina aqui. E aí, bichinho aqui bebe, né? E aí, hoje eu... Saí atrasado, né? E, cara, pior coisa que tem é andar de moto estando atrasado. Porque... e aí, será que eles ativaram ou não esse marcador? Ainda não, mas vai ser ativado, certamente. Pior coisa que tem é andar de moto estando atrasado. Quando tu tá atrasado, quando tu tá com pressa, né? Tu presta menos atenção nas coisas e aí acaba ficando mais suscetível a cometer erros. E aí, cometer erro de moto é meio complicado, né? Meio perigoso. Ó, adoro quando acontece isso, não engata a marcha. Cometer erros de moto é meio perigoso, ainda mais quando tem outras armas no trânsito, além de tina. E as pessoas conseguem ser arma no trânsito de formas diferentes. Eu, por exemplo, consigo ser uma arma no trânsito enrolando o punho. Tem gente que consegue ser de outras formas. Tipo, não olhando o espelho, não dando pisca, ou dando pisca. E entrando sem olhar e toda aquela coisa. Ó a Ducati aí. Pegar um Street Fighter de 160 mil. Não, não deve ser isso. Ou deve. Acho que é, sim. Ah, sei lá, também não vou ter dinheiro pra comprar. Não interessa o valor. Ó a merda, ó a merda. Mas andar atrasado de moto nunca é bom. Não é aconselhável. Por quê? 30 por hora, velho. 30 por hora. Qual é o problema dessas pessoas? Andar a 140 não dá, mas a 30 também não, né? Ah, meu Deus do céu. Tentei pegar o sinal aberto. E talvez eu tenha dado uma acelerada mais do que deveria perto da polícia. Polícia discreta, sei lá. Mas... É uma delícia andar no trânsito nessas horas. Que tu pega as pessoas cansadas. Fim do dia. Trabalhou o dia inteiro. Tá indo embora pra casa com o seu belo Camaro. Olha. Olha. Ah, que coisa linda. Pretão, assim, acho legal. Apesar de eu não ser muito fã desses Camaros, porque... Aqui no Brasil... Prostituíram o Camaro, mas eu ainda acho legal. Ainda acho legal. É um carro bacana. Bom, olha. Por incrível que pareça, mesmo estando atrasado, Tentando ir mais devagar, hoje eu vou chegar rápido. Corre, moça. E aí, motoca. Tá tu eixo pabada, você na tua frente. O motoca tava mais se importando em olhar as meninas do que o destino dele. Eu só ia na frente dele. Cara, já vi cada quase acidente por causa de cara distraído olhando mulher. Os caras de moto olhando mulher é a melhor coisa que tem pra dar um acidente. Então, mesmo atrasado, eu consegui chegar rápido. Olha só que maravilhoso. O trânsito deu uma ajudada hoje. Não tava tão ruim. Meu Deus, você é uma arma. Mesmo estando num horário meio xarope de andar, Não tava muito ruim o trânsito hoje. Deu pra chegar de boaça. Então, dias assim ajudam. Quando o cara tá com pressa, o cara faz um monte de cagadinha. Não presta tanta atenção quanto deveria. Não faz as coisas como deveria. Fica bem suscetível também a dar problema. E aí o Camaro veio atrás de mim, olha. Só porque eu falei que eu gostei dele. Cara, eu não sei se esse Camaro tá com alguma coisa diferente, Mas ele parece que tá mais baixo. Sei lá, eu gostei dele. É um Camaro preto. Ficou com uma cara de mal ainda. Coisa linda. Deve ser bom andar num Camaro, Hoje em dia, com a gasolina a 7 reais o litro. Camaro com motorzão V8. Deve fazer quanto? Uns 5 por litro. Nossa, conta não fecha na minha cabeça. Na minha cabeça essa conta não fecha. Bom, se bem que eu tenho uma moto, Que teoricamente gasta menos. Que tá marcando 12 no painel. Uma moto. Esse papo de que moto é mais econômica, Depende do ponto de vista. Depende muito do ponto de vista. Depende demais. Depende da moto, depende do dono. Se o dono é relaxado ou cuidadoso. Depende muito. E dependendo até uma, 250 se torna uma moto cara de manter. Dependendo do nível de cuidado do cidadão. Bom, é isso, gurizada. Muito obrigado aí pra quem conseguiu assistir esse vídeo. Super cheio de conteúdo. Super produtivo. Falando coisas extremamente inteligentes. E que mudarão a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Parece uma cabrita pulando nos buracos.